Tch-tch-tch Ele doado é foda Na favela do POR Na favela do POR É ele que ma- ihren a foda Server Não percebi, me apaixonei na sua botada Na minha chota, baby, é só macetada Deste jeito que tu mete, já tô camada Só sucadão rolando até de marincada Não percebi, me apaixonei na sua botada Na minha chota, baby, é só macetada Deste jeito que tu mete, já tô camada Só sucadão rolando até de marincada Só sucadão rolando até de marincada Me chamando pelo bumbum, me deixando recitar Me chamando pelo bumbum, me deixando recitar Boite da minha chota, por favor, bata com a mãe Boite da minha chota, por favor, bata com a mãe Boite da minha chota, por favor, bata com a mãe Eu quero tapar a bunda, eu quero tapar a cara Boite da minha chota, por favor, bata com a mãe Eu tô foguei na minha chota, por favor, bata com a mãe Fudei com esse bandido Eu pulo até a janela, vá, fudei com esse bandido E maceta, sou tal nessa parada Eu, 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 eu me amar, eu fico batido Eu, 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 eu me amar, eu fico batido Tu me chamas em gosteira, é claro que eu acredito Eu sei que é fato, que eu vou dar pro seu amigo Eu sei que é fato, que eu vou dar pro seu amigo Eu sei que é fato, que eu vou dar pro seu amigo Eu sei que é fato, que eu vou dar pro seu amigo DJ doado na intenção, cheio de tesão Com ele é só botadão, falei na coiturão Que é só colocar a quinha de faca na pepequinha Que é só colocar a quinha de faca na pepequinha DJ doado que aprovou A buceta apertadinha DJ doado que aprovou A buceta apertadinha Só colocar a quinha de faca na pepequinha Só colocar a quinha de faca na pepequinha Que é só colocar a quinha de faca na pepequinha Que é só colocar a quinha de faca na pepequinha Que é só colocar a quinha de faca na pepequinha Que é só colocar a quinha de faca na pepequinha Que é só colocar a quinha de faca na pepequinha Que é só colocar a quinha de faca na pepequinha Que é só colocar a quinha de faca na pepequinha Amém.